E aí E aí Ah, pelo menos a cabela não vai encher nosso saco também, né? Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. Nossa. Nossa, mas eu não faço ideia de onde é esse pico aí. Embaixo. Normal? Mas eu não sei chegar aí. Aí é a sala do terror, não é? Não, é droga, pô. Ah, é droga, tá. Ah, é porque eu estou com o drone do outro lado. Ok, entendi. Entendi mesmo. Meu bad. 10 segundos. Tem vídeo. Tem vídeo no andar de cima. Evita entrar e ficar embaixo. Você localizou uma bomba. Vá até lá e cative-a. Não, não vou nem cantar, senão os caras vão começar a cantar na ranking também. Tá lá, tá lá, tá lá. Tem mais janela aqui? Boa, Lips. Boa, mano. Tem um carrinho de pipoca na frente da janela agora. Tem. Lips, vou dronar aqui para tentar fazer o entry. Já pegaram meu drone. Vigil está no banheiro. Jäger está no cantinho da janela lá. Acho que é Mosey, velho. Ai, caralho. Mas o Mosey... Porra. Acabou com o meu jogo, velho. Vou meter o... Vou meter a Claymore aí, Otris. O Vigil está aqui nos armários. Está no armário, certeza? Ele está onde estava o último ping ali. Ó, eu estou olhando o banheiro. Ninguém é para fora do corredor de banheiros. Só o Vigil que está romeando lá. Espera aí que eu vou dronar aí para te ver. Eu não vi não. Tá, sala do lado eu estou abrindo aqui. Tem ninguém. Eu vou olhar em cima, tá? Tá. Eu sei daquele cara que está naquele canto ali. Não tem ninguém no banheiro aí, Otris. Ninguém em cima, ninguém em cima. Só tem... Eu vou avançar, mano. Pode ir. Cuidado, tem um monte de fio elétrico aí no banheiro. Eu deixei um drone ali para cima. Não tem ninguém em cima por enquanto. Tem. Tem no bom. Tem um monte de fio elétrico aí. Peguei o... Peguei o maestro. Peguei o Vigil. Acabei com ele! Ah, escada, mano, cara. Não uso escada. Estou dentro do banheiro já. Novak, só o corredor aí. Estou dentro do corredor. Estou no banheiro. Ele estava aqui, velho. Estou dentro do mundo. Estou dentro do mundo. Dris, está com o defuse, hein? Dris, vem contar. Vem contar, vem contar. Novakus, pega rápido. Vem, vem, vem. Vem, Novakus, vem. Não, está aqui atrás do bombe. Vai. Está aqui comigo. Matei. Boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. Aliados eliminaram as forças inimigas. Achei que esse caraco estava fora. Que isso? Achei que era o Vigil. Esse aí era o Jäger que a gente viu a maior cota atrás ali. Que estava dentro do bombe ali. Rapaz. 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 Eu jogava que podia ser o bagulho da Kabum e não era. Ficou felizão, mano. Falei, puta que pariu. Chegou, velho. Não vou ter que processar ninguém. Vou chegar, mano. Relaxa. Fala isso pra minha placa de vídeo, meu processador e minha placa mãe. Fala isso pra ansiedade e DDA do Dris. Eu não consigo também. Esses dias eu comprei lá a cadeira, velho. Quando eu fiquei sabendo do prazo de entrega, irmão. Não chegou ainda? Não, 70 dias de prazo de entrega. Porque eu peguei promoção de Black Friday. Uma vez eu comprei uma câmera e era 30 dias úteis pra prazo de entrega. Cara, o meu sofá levou 90 dias, mano, pra chegar e eu fiquei ansioso pro sofá, velho. Tá sim, Felipe. Eu cago, mano. Eu lembro, eu lembro. Eu compro e esqueço. Então, quando eu compro uns bagulho, foda-se, eu esqueço. Quando eu compro uns bagulho e... Tipo, foda-se, tá ligado? Agora, velho, quando eu compro um bagulho que eu quero... Nossa, esses dias eu coloco o papel de parede em casa. Moleque, duas semanas pros caras virem, eu fiquei agoniado, mano. Tem câmera aqui fora da Valky. Não tem um dock dentro da meia. Cuidado, eles. Cuidado, eles. Cuidado, eles. Tão cuidado aí, prazer. Nossa, eu não achei a câmera, velho. Eles tão vendo vocês aí. Vai descer pela escada do banheiro um, hein, mano. Não pela escada do banheiro, não pela escada principal. Tô dentro. Tô dentro do banheiro. Dois em cima, dois em cima. Tá. Então, é um dock dentro da B aí, tá? No buraquinho pra esquerda. Sentiu do A ali. Fábio, eu tô ouvindo o passo aqui, hein? Você vai ter que ficar me dar daí porque... Ó, C4. Ele errou, ele errou a C4, ele tá vindo. Peguei. Pegou. Tem mais um. O dock é muito meado, mas ele vai se rir lá, velho. O dock tá muito meado aqui, velho. Dock pra esquerda, ele tá... Vigil, subiu. Vigil, subiu. Vigil, subiu. Vigil, esquerdinho. Dock já se rirou, dock. Tá aí o dock, tá aí o dock. Pegou o dock. Tô dentro. Bombe nosso. Nossa, pegou mais um, God. Na porta do banheiro? Correu na porta do banheiro, porta do banheiro. Morreu. Cadê? Cadê o... Vigil em cima. Pegou defuse. Garante o bombe, garante o bombe. Fundo correu no banheiro. Ah, nem. Fundo correu no banheiro. Fundo correu no banheiro. Não vai juntar banheiro não. Se avançar banheiro a gente avisa. Só olha pro outro lado, não precisa olhar banheiro. Tá na porta do banheiro. Mas não, não avançou ainda. Acho que correu pro outro corredor. Olha o outro lado. Se avançar banheiro a gente avisa. Tô vindo um arame aqui do meu lado. Ele passou o aviso, mano. Tô com o drone ali no buraco. A gente tá com o drone ali no banheiro. Só olha o outro lado. Se eu falar banheiro você virou no pré-fire já. Tá. Não tá vindo banheiro eu acho. Tá ali. Tá ali, tá ali no buraco na ligação. Ligação do outro bônus. Costa, 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 costa. Ó, atrás de você, atrás de você. Linda, bote. Boa time. O que aconteceu quando tava 3x1 que 2 morreu ali de instante? O cara pulou e pegou os dois infelizados. Ah, tá. Não, eu saí mesmo e tomei tiro e eu visei. Não, mas o jeito que vocês morreram, tipo morreu os dois, entendeu? Tá 3x1 e depois com um x1. Ele rushou, mano. Entendi. Ele me matou e rushou. Ah, entendi, entendi. Só por curiosity. Sei lá do que eu jogo, eu jogo de pano velho. Montague não. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Fique alerta, você localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Caraca. Nossa, que loucura. Sala da aberta. Também não tem ideia de como é que chega, não. Esse é o do fundo lá, é a sala chinesa que eu falei pra vocês que eu não sei. É a antiga sala do terror, sabe? 10 segundos. Eu acho que é por ali onde o jacau tá. 5 segundos pra inserção. Eu vou por lá porque se for mais perto compensa. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. É aqui, acho que é aqui mesmo onde a gente tá, hein. Jackal, eu vou abrir frente, você vai atrás picando. Segura aí. Bora. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tá, de boa, devagarzinho. Tá, suave. Tem alguém aí, pera aí, pera aí, na esquerda aí. Tá, tá, tô aqui. Segura, segura. Ó, os caras estão vindo do outro lado ali, segura. Tá em cima, tá em cima. Tá. Vou dronar ele, pera aí. Caralho, essa sala aqui, ó. Tá na esquerda aqui, mano. Beleza, eu tô com... Gente, vocês... É, cuidado, a gente tá com medo de ter alguém aí. Vocês conseguiriam abrir. Tem alguém, tem alguém, já dronei, já dronei, tem alguém. Pode entrar. Marcando passagem ali. Caralho. Ai! Pra esquerda de vocês também não tem ninguém, mano. Pode avançar. Mas fora agora não dá pra ver que o Hulk smogou errado aqui. Não faz, você entra atrás da gente aqui, vem. Pode entrar, pode entrar. Pode? Posso virar pra esquerda então? Olha pra direita, olha pra direita, olha pra direita. Pra direita, pra direita. Beleza, abri, abri, tô aqui. Tô aqui, beleza. Tô vendo o bombe. Eu acho que tem em cima de mim aqui. Cuidado. Cuidado, Jakar, em cima. Cuidado em cima. Eu vou dronar em cima. Eles vão dronar em cima, a gente vai começar... Eu vou abrir a porta. Vem aqui, vem aqui, ó. Em cima... Ai, cuidado. Boa, você tomou... Pera aí, eu vou abrir. Minhas costas, não faça. Minhas costas, vai. Vou abrir aqui a portinha. Tá lá no fundo. Pisei no Legend. Pisei no Legend. Ele tá lá no fundo. Em cima tá clear. Ai, tomei. Eu não tô tendo o visual dele, não. Vai, Naufax. Sai, 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 sai. A Valky tá na câmera. Tá vendo você ir numa câmera. Deixa eu levantar o Naufax aqui. Vai, vai, vai que eu tô na porta tancando. Pode ir, pode ir. Cuidado, Cosas aí, que na direita aqui tem. Matei o Doc em cima. Nossa, a Valky tá aqui do lado. A Valky tá aqui do lado. É, ela tá na tua direita aí olhando câmera, mano. Nossa, eu arrebentei o vídeo e não matei. Abri, entrei. 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 Atrai em cima, Jager. Atrai em cima, Jager. Atrai em cima, Jager. Atrai em cima. Atrai em cima. Vou pro lado errado. Vou pro lado errado. Não é ruim jogar num lugar que você não sabe. Não faz ideia. Tô dentro. Só achar esse último cara que eu não sei onde tá. É, o Jager em cima. Cadê a defesa? Puta, a defesa tá lá em cima. Não, não. Ele tava da direita. Ele tava da esquerda. Ele tava da esquerda, ele tava da direita. Ele tava da direita, ele tava da direita. Ele tava da direita, ele tava da direita, ele tava da direita. Aí, aí. Pera, vou pegar o defesa, pera. Boa! Que inimigos eliminados. Eles são aliados. E esse Montagnin aí? Burexado do caralho. Ô, o Jakal podia ter pegado as pegadas dele, né mano? Nossa, verdade mano. Mandar de Jakal. Podia também, né? Pegou as... Eu tô só pegado as pegadas dele, no caminho e escada. É, não precisa de pegada. Qual que é o... é laboratório, né? Não faz só de valk. Eu vou de mamar aí. Mamar aí. O laboratório pra mim, bora então. Bora, mofio. Caralho, mofio. Achei que só aqui onde eu moro falava isso. Mas talvez eu seja seu vizinho. É, a gente mora em semana. Não, não é. Ah, como cê sabe? Eu vou tocar a campainha aí, mano? Alguém tem beriba ou não, né? Ei, vai ter que pegar uma longa estrada pra tocar a campainha. Tô tocando, eu tô aqui, eu moro do lado, mano. Sou eu aqui, ó. Sou eu, o Charlinho. Eu nem lembro onde põe o sombra aqui. Chega dessa brincadeira. Não, pior que não. No máximo... Ah não, ali tem beriba, eu acho. Não tem? Ohhhh! Interior! Joga uma. Joga uma. Joga uma. Quebrou a câmera, velho. Tem que tomar cuidado com o teste dessa porra desse mapa aqui. Quebra o teste? Não, não, tem que tomar cuidado. Os caras quebram, isso aí é insupertável. Quebra o teste de cima aqui. Cara, eu coloquei um drone no banheiro, mas eu vou tirar ele dali, porque... Ai meu Deus! Sai! 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 Não destrói! Fui! Ó, tá aí. Cuidado, tem Twitch dentro, Drizzy. E janela deles tá quebrada lá. Twitch foi pra você, não fala que tá do teu lado aí. Do meu lado? É, o drone da Twitch. Tomou ele. Ah, entrou, velho. Meu Deus! Ah, gente, pelo amor de Deus. Onde? Banheiro. Banheiro. O cara já entrou no banheiro e pegou... Ele tá lá atrás, tá atrás das drogas ali, ó. Vou pingar ele, ó. Pinguei. É Twitch. Tá lá, pingada. Se tiver C4, manda. Não, Fax. Ele tá do teu lado ainda, Fax. Parabéns, Fax. Matei os bagulho. Você matou meu drone. Matou o drone, matou os... Caramba. Ah, tomei da onde? Ah, ele tá lá no banheiro já, velho. Meu Deus. Não, tem outro. Tem gente no banheiro. Gente, onde vocês estavam? Caramba. Não, não tinha ninguém olhando o banheiro, velho. Tem dois banheiros, tem dois. Tem mais um, Libs. Eu não sei onde tá, não. Eu atravessei o baixo aqui, mas eu não achei ainda não. Ah, dentro do bombe, dentro do bombe, dentro do bombe. Qual o bombe? É dois, Libs. É dois. Eu nem sabia que tava aberto ali. Os últimos dois estão aí. Os últimos dois vêm do bombe, mano. Aí, de costas. Era inimigo, era inimigo de costas pra você. Ah, libera inimigo aí, de costas. Era inimigo, era inimigo. Na sua direita. Na sua direita. Ele tá na sua direita. Ele tá no buraco do teto aí, em cima de você. Eu tiro da Libs. Eu tiro um aqui, eu tô esperando ele vir daqui. Boa. Ó, defuser tá ali com o Alibi. Defuser com o Alibi. Banheiro, banheiro, banheiro. Tira a cara que eu consegui, mano. Se quiser ficar até atrás daquele cover, ele é bom. Fugou a janelinha lá. Hum. Hum. Caralho. Essa gente mereceu por ali, mano. É, não. Não. Fui ter continuado mais ali. Ruiz. Demo molíssimo. Vai, você tem uma a menos. Isso é muito ruim. Eles estão com a menos do primeiro round. Sério? Hum. Putz, é facinho de pegar, Daniela. Porque a pegada desse jogo é que, tipo assim, ele vai sempre muito devagar, devagar, devagar. Olha a trocação, é tipo, mano, dois segundos. Tipo, pá! Sabe? Então, você consegue planejar a sua mente pra trocação. Isso é legal. Fortalece tudo atrás aí de novo. A distância da linha de fundo SDA. Preparando a sua cabeça. Toma a cremação. Corre. Parede fruta! Deve perguntar a batalha dos balandões. Lançando o magneto. Te abraçava. Perigo de defesa ativo. Errar você. 10 segundos. Sonha mais. Não faz mais. Deve errar tudo, vamos. Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Ó, banheiro aqui já. Os banheiros e drogas já abriram, hein? Já, abriu logo. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Ah, mano. Como esse cara sabia que eu tava ali, velho? Matei alguém. Tá banheiro. Banheiros estão abrindo. Matei no C4. Não. Os caras estão olhando drogas, mas não tem nada no banheiro. Ó, passou um drone do banheiro. Talvez tenha... Cara, não tem onde eu ficar pra ver câmera. Estão mirados na B. Eles estão mirados na B. Eu acho que do banheiro. Tem banheiro, tem banheiro, tem banheiro. Tem banheiro. Entrou, entrou, entrou. Pingado. Recuou, voltou. Banheiro. Estou indo ao banheiro. Tá lá, tá lá ainda. Estão dronando. Estão dronando e tá lá ainda. Tá lá atrás. Entrando, entrando, entrando. Bucky entrando, abrindo. Mirado na porta. Mirado no cantinho aí o Bucky. Entrou, entrou. Tá dentro, tá dentro, tá dentro. Vai passar pelo buraco. Na sua direita, Doc. Aí, passou, passou. Tá dentro. Beleza, tem outro lado no fundo do banheiro. Aí, não fala. Foi principalmente você. Ele saiu do banheiro. Ah, não. Tá lá, banheiro, tá banheiro. Tá banheiro, tá banheiro. Tá banheiro, Doc. Não pra cara. Tá lá no cantinho, estrifando. Entrou, entrou. Entrou drogas. Tá aí, tá no canto ali, ó. Boa. Só falta essa do banheiro. Mandou bem. Tá lá, tá lá banheiro ainda. A Sofia. Tá lá. Tá aí, tá mirado em você. Mirado em você. Está lá ainda na porta. Mirado em você. Vai, Lips. Vai, Lips. Ruxa o banheiro que você pega lá de costas. Tem uma claimer. Tem uma claimer. É, então não vai não. Então não ruxa não. Segura, relaxa. Ela não está vindo. Segura que eu aviso. Ela vier. O Lips está nas costas. Vai, segura, segura. Boa. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Ei, só valeu por usada. É nóis, querido. Valeuzão, hein. Ó, falei. Vem ali. Ha, ha, ha. Boa. Ih, faltou uma partida para eu perrar rank. Que emoção. Vamos jogar um bem mesmo. Ah, não, velho. Ah! Pra Tiff? Pra Tiff, velho. Caralho, mano. Quantas... Quatro derrotas, velho. Derrota pra caralho. Não acredito, velho. O meme é real, mano.